Opa aí galera fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre esse Board Game Arcs, tá? Vou tá dando umas pinceladas aí sobre algumas mecânicas e tal e falar aí o que eu acho sobre o jogo Mas o vídeo aí pra como fazer o setup e o how to play né, eu vou deixar pra uma próxima vez Mas aqui esse vídeo vai servir só pra matar a curiosidade da galera e como é que funciona o game Eu tive a curiosidade aí de pesquisar sobre o jogo depois que eu vi um vídeo lá, um vídeo não, um artigo lá no Ludopedia Sobre esse jogo, tá lá na página inicial do Ludopedia, pra quem não viu ainda E meio que é um texto lá comparando ele com o Twilight Império e mostrando ali as vantagens desse jogo ser algo similar né E muito mais rápido Apesar de não concordar ali com a maioria das coisas, que a alma do Twilight Império pra mim tá com base na política, negociação ali né Esse aqui não, é só porradaria e o pau quebra nesse aqui Dominação de área e porradaria de nave aqui Mas voltando aí cara, sobre esse game Aqui eu fiz um pré setup aqui pra 4 jogadores Então o jogo ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores e no setup você vai ter 4 cartinhas diferentes ali pra cada quantidade de jogadores Você vai embaralhar e vai sortear igual aqui O pré setup que eu fiz foi pra essa cartinha tá, então alguns planetas ali ficam fora de jogo Então vai meio que mudar de jogo pra jogo ali as estratégias, porque o posicionamento dos planetas vai ser diferente e tal E nós temos aí alguns componentes que são iguais pra cada um dos jogadores E a mecânica ela acaba sendo parecida quando você vai jogar o jogo simples né Então todo mundo joga da mesma coisa, fazendo as mesmas coisas E a pitada de assimetria ela é colocada no game quando você usa os líderes e as cartas de lore aqui né Cada jogador vai escolher uma carta de líder e uma carta de lore Então quando vai usar essas regras, o manual ele indica que você adicione elas no jogo quando você tiver jogado pelo menos umas duas partidas Dessa maneira aqui simples, então esse pré setup que eu fiz é o que tá aqui nessa página aqui ó Aí eu fiz ele pro vídeo ficar mais rápido, porque eu tinha até tentado fazer um outro vídeo lá Só que ficou mais de 30 minutos, eu quero fazer com que ele fique menos de 25 minutos E quando você usa os líderes e lore aqui embaixo vai estar os recursos iniciais e o posicionamento das naves Então alguns líderes vão ter mais naves que outros, igual esse aqui tem 4 naves Esse aqui tem 3 em cada um E cada um vai ter habilidade diferente Então assimetria no jogo quando você começa a usar esse líderes e lore aqui Eu não vou entrar muito no detalhe aí Vou deixar pro vídeo how to play Então cara, aqui nós temos né, cada uma das facções vai ter naves né, vai ter os agentes que você vai usar Starport que é onde você vai construir as naves e as cidades Então é legal aqui das cidades que quanto mais cidades você tem mais espaços você vai ter para poder guardar Recursos Então no início do jogo todo mundo começa com dois recursos Que no jogo simples né, vai ser equivalente aos planetas que você inicia né Então esse aqui começa com esse recurso A gente vem aqui, os recursos eles são finitos no jogo né Então são 5 recursos diferentes e 5, a quantidade de 5 de cada um E esses recursos vão fazendo a rotação aí na mesa aí fica bem legal E o segundo recurso é uma bomba atômica e a gente vai colocar O posicionamento do recurso é interessante Porque quanto mais chavinhas tem Mais difícil é do outro jogador roubar de você Então deixa sempre o que é mais importante nos lugares que tem mais chavinhas Outra questão dos recursos é Às vezes você construiu cidade E você tem recursos né, ali naqueles espaços E quando a cidade é destruída lá Você perde o recurso Porque colocou ali né, a cidade e tal Então você perde o recurso aí É legal e estratégico também Frustrante né, para quem se ferra lá na cidade Então todos tem esses mesmos componentes E essa ficha aqui que ela vai nos dar a possibilidade de habilidades De acordo com a quantidade de recursos que a gente tem Então eu posso gastar esse recurso aqui durante a minha rodada Para fazer essa habilidade Ou essa aqui para fazer essa, entendeu Esses espaços aqui são espaços para troféus E espaços para pessoas capturadas de outras facções E isso vai refletir nas possíveis pontuações no final de cada rodada Então qual que é o objetivo do jogo É conseguir mais pontos de vitória E toda rodada podem ter até três desses cinco maneiras de marcar pontos disponíveis Eu digo até três porque É... tem uma ação ali no jogo que você pode pegar um desses marcadores aqui E colocar em cima do... do... Da questão ali que vai marcar naquela rodada Por exemplo aqui, Warlord É o cara que tem mais troféus ali Então troféus eles são conseguidos em batalhas Destruindo naves, destruindo locais, né É... Ou... Aí vem outro cara e coloca aqui no Tycoon Que ele tem a ver com essa quantidade de recursos aí, né Que ele tem Seja por planetas ou seja por... A... Recursos que estão na ficha Então quem tem mais ganha esse aqui Ou pode ser que ao invés de colocar em um terceiro local O cara pega e coloca esse aqui Então ao invés de marcar cinco vai marcar sete pontos Então é bem legal o... Essa questão Porque... A administração dessas... Dessas... Desses pontos de vitória ali, né A administração do que vai dar os pontos de vitória Que vai... É... Dividir ali os jogadores, né Entre a vitória e a derrota As ações do jogo elas são bem simples, né Então... O líder da rodada O cara que tem esse... Esse token aqui de primeiro jogador Ele joga a cartinha dele Seguido pelos outros jogadores Jogando a cartinha aqui nessa área aqui Eu vou explicar um pouco sobre isso Mas vamos falar aí primeiro sobre as cartas Acho que esse vídeo aqui vai dar bom As cartas eles são divididas em quatro naipes E são divididas em alguns números Onde quando você tá jogando uma partida de dois jogadores Você tira as cartas de número sete e de número um Então diminui ali a quantidade de cartas É... As cartas elas tem algumas informações, cara Então assim... Basicamente as cartas vão ter quatro... Nomes, né Então mobilização, construção, administração e agressão Vão ter esses quatro nomes que equivalem aos naipes Vão ter esses números diferentes aí E... É... Vão ter uma... Um símbolo aqui embaixo, né Então, por exemplo, se você optar por... Colocar, né Esse marcador em algum objetivo Você vai colocar ele em cima do que tá mostrando aqui embaixo Então a carta um, ela não tem nenhum Então não dá pra você colocar o objetivo E a carta sete pode ser qualquer objetivo Tá Outra informação que a gente tem aqui na carta É a quantidade de... Dessas... Dos símbolos, né Que eles vão refletir na quantidade de vezes Que você pode repetir as ações que tá aqui embaixo Igual essa carta aqui Ela... Ela te dá direito a fazer ações de construir ou reparar Se você usar essa aqui Você pode fazer uma combinação aí de três De qualquer um Ah, vou fazer três construir Vou fazer dois reparar e um construir Então você decide ali de acordo com a sua necessidade Se você for colocar o objetivo ali dessa carta quatro Você vai colocar no de troféus, né Que esse aqui é o mesmo símbolo Então pra termos só de conhecimento Toda carta dois é Tycoon Toda três é tirante Toda quatro é Warlord Toda cinco é Keeper Toda seis é empate Toda sete é qualquer coisa E toda um não tem nada É... Então... Como é que vai funcionar a ação aí no jogo? Vamos só... É... Cada jogador ele... Cada um dos capítulos, né Os jogadores vão ter seis cartas E o final do capítulo é quando ninguém tem mais carta na mão, né É... 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 Então aqui nessa mão inicial desse jogador, ele tem várias cartas e ele pode decidir colocar qualquer uma dessas aqui nesse espaço Então vamos supor que ele decida colocar a carta 2, agressão Vamos colocar a carta, porque aí a gente explica as ações Então vamos colocar essa carta 1 aqui, beleza Quando o cara ele coloca a carta, então essa carta nos vai dar direito a 4 ações Que seja qualquer combinação de taxar, reparar ou influenciar Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que no início do jogo para 4 jogadores vão ter 4 cartas aqui Que é os conselhos intergalácticos, você pode influenciar essas cartas para vir para você Para te dar direito a coisas diferentes, que vai aumentar ainda mais a simetria das facções Mas eu coloquei isso aqui porque uma das ações aqui vai refletir nessas cartas Então quando o cara ele usa essa carta, ele tem a opção de colocar esse ambition ou não Então lembra que eu falei que a carta 1 ela não tem nenhuma desses símbolos aqui Então na 1 não dá para ele poder colocar, então ele usando a 1 aqui ele já abre mão do ambition lá Mas vamos refazer nossa jogada e colocar uma carta 3 aqui, que ela tem um símbolo aqui Então ele colocou a 3, ele tem a opção de colocar o ambition aqui ou não O que vai mudar somente o número ali, beleza E vai dar direito a gente pegar o maior valor aqui e colocar no mesmo símbolo que está aqui embaixo Que é o de tyrant ali, então colocaremos aqui no final da rodada Quem tiver mais cativos aí vai ganhar 5 pontos de vitória E o segundo que tiver mais ganha 3 pontos de vitória aqui nessa barrinha aqui embaixo Beleza, simples Se ele optar por não fazer isso, beleza, não muda nada para ele Mas vai mudar para os outros jogadores Porque é que os outros jogadores vão fazer qualquer uma dessas 3 ações aqui Então se o jogador fizer a ação de surpass Ele tem que colocar um número de mesmo naipe Acima do número 3 Qualquer jogador, os outros não precisam ir subindo o valor não Então todo mundo tem que colocar um número de 4 ou mais de mesmo naipe Para conseguir fazer as ações A mesma ação que o primeiro fez Com a quantidade de pontinhos que tem na cartinha Por exemplo, vamos supor que O próximo jogador com 6 cartas ali 1, 2, 3, 4 Ele não tem cartinha do mesmo naipe ali Então vamos fingir aqui que é outro jogador que vai jogar É bom que a gente simula ali 3 Então esse cara aqui, ele tem uma carta 4 Então ele pode fazer a ação de surpass jogando essa cartinha Ele vai conseguir fazer 3 ações Já que ele jogou a carta do mesmo naipe com um valor acima Então se esse cara tivesse feito a ação de ambition Então isso quer dizer que qualquer carta de mesmo naipe daria para jogar Por exemplo, vamos supor que se fosse uma carta de número 1 Aqui, o próximo cara poderia jogar e fazer 4 ações Acho que é 4 ações que dá a carta de número 1 Então vamos caçar ela aqui só para a gente ver Acho que toda a carta de número 1 dá 4 ações Aqui, então se o próximo cara poderia fazer a ação de surpass 1 é maior que 0, ele faz 4 ações Então é uma decisão muito importante Você decidir fazer o ambition ou não Então beleza, essa é a ação de surpass A ação de copy é você pegar qualquer carta da sua mão Igual esse aqui, ele não tem uma cartinha de mesmo naipe Mas ele precisa fazer uma ação de construction Então ele pega aqui, sei lá Ele pega esse 3 aqui Ele pega o 3 e vira aqui e joga ela E ele está fazendo a ação de copiar Então ele só vai copiar uma ação dessa cartinha que está aqui Então ele pode fazer ou build ou repair A ação de pivot Você pode jogar qualquer naipe, qualquer número E vamos supor, ele jogou essa 6 aqui E ele vai fazer apenas uma ação dessa cartinha aqui Administration Então ele ao invés de fazer 2 Ele vai fazer apenas uma Taxar, reparar ou fazer a influência Beleza? Então essa é a pivot Além disso, o jogador tem a decisão de pegar o primeiro jogador Para a próxima rodada, ele ser quem vai jogar a carta aqui Para fazer isso, ele pega uma segunda carta da mão dele e joga virado para baixo aqui Então tem duas opções ali para o cara poder pegar Essa é a primeira opção E a segunda opção é ele pegar e jogar a carta 7 De mesmo naipe que está aqui Então vamos caçar a carta 7 Agressão Construção Carta 7 Construção aqui Então se ele jogar a carta 7 aqui Tem o símbolo aqui de primeiro jogador É o mesmo naipe Então ele pega o negócio de primeiro jogador para ele Aí ele faz a ação uma vezinha só ali E ele pega o primeiro jogador para ele Então essas duas maneiras do cara pegar o primeiro jogador Agora as ações Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas Nessa aqui de construção Build Repair Ele quer dizer o seguinte A construção ou a nave Ela pode estar Eu não sei se é saudável ali Mas ela pode estar funcionando ou pode estar quebrada Se ela estiver quebrada Se tiver participado de uma guerra e está quebrada A nave vai estar deitada e a construção vai estar desse jeito Então quando você vai fazer uma ação de reparar Você simplesmente decide o que você quer reparar Eu quero reparar a nave Ah não, eu quero reparar a construção ali Então você pode fazer Aqui ele tem três ações Ele pode fazer duas ações de reparar Aí ele faz uma ação de construir Para construir você tem que estar com maioria naquela localidade Então por exemplo, se o amarelo ele estivesse aqui Ele poderia construir se ele estivesse nessa situação aqui Aí ele ali construía, sei lá, uma cidade Fez ação de construir, construiu a cidade ali Se ele construir em algum lugar que ele não tem maioria Igual aqui, vamos colocar que é essa possibilidade aqui Então ele constrói a coisa quebrada Então basicamente isso aí Então vamos voltar aqui Então já sabemos aí o que é a ação de construir e reparar Agora vamos aqui na ação de Vamos nessa aqui Beleza Então aqui a ação de taxar A ação de taxar você pode taxar suas cidades Aí você vai pegar o recurso ali da cidade Ou você pode taxar as cidades inimigas Então você tem que ter maioria no lugar ali Para taxar as cidades inimigas E você além de pegar o produto que aquele planeta proporciona Você ainda pega um refém daquela facção ali Então aí o amarelo pegava um refém ali E colocava ele no cativo Beleza Então essa aí é uma maneira de você pegar Os reféns ali Que vai te ajudar a pontuar o tyrant aqui Então esse é o taxar A próxima é o Reparar a gente já falou Influência Influência ela tem a ver com essas cartas aqui Então você vai olhar a quantidade de pontinhos que tem ali Então dois Vou fazer dois de influência Então eu pego dois dos meus agentes E eu posso colocar em uma cartinha Uma em cada cartinha ali Aí beleza Tranquilo Isso é a ação de influenciar Então vamos só simular ali que nós estamos em uma situação Que está mais ou menos desse jeito aqui Só para a gente Beleza Vamos deixar que está desse jeito aí Então essa é a ação de influenciar Beleza Nós já fizemos duas cartinhas Agora nós vamos na cartinha de mobilização Mobilização ela dá direito a fazer movimento ou influência Movimento ela tem a ver com você pegar as suas naves E ir para algum local adjacente O que é adjacente aqui? Esse espaço é adjacente a esse Esse espaço é adjacente a esses três aqui E esse espaço é adjacente a esse Então por exemplo Aqui esse espaço não é adjacente a esse Então tem uma fissura aqui Então eles não são adjacentes Então para um cara sair daqui E vir para este espaço aqui Ele teria que vir para cá Aí ele anda um e ele vem para cá Beleza? Então isso aqui Corta a adjacência dos planetas Então a gente usa o círculo interno Para poder conseguir viajar mais rápido Outra questão do movimento é que Quando você está iniciando o seu movimento Em um local que tem um Starport Você faz um movimento catapultado Então o que isso quer dizer? Você vai poder fazer uma quantidade de movimentos Enquanto não houver um espaço dominado por algum inimigo Igual por exemplo Se eu for fazer um movimento daqui Eu sou obrigado a parar aqui Porque aqui o cinza está dominando Mesmo eu tendo a maior quantidade O cinza está dominando Eu tenho que parar ali Mas por exemplo Se eu for fazer com esse vermelho aqui Eu poderia vir aqui Um, dois, três Parar aqui para guerrear Ou vir para cá Saí daqui Um, dois, três Parei aqui para guerrear Entendeu? Então eu posso fazer a quantidade que for Desde que não tenha ninguém ali Para poder me embarrar no meio do caminho Então esse é o movimento E agora por último o agressão O agressão ele tem duas ações diferentes ali Que é o batalha e securi O securi tem a ver com você pegar uma cartinha Que você tem maioria de bonequinho aqui Igual se for o amarelo fazer o securi Ele pode pegar essa aqui Porque ele tem dois O vermelho tem um E ele pegando essa cartinha aqui Ele leva isso aqui como refém Que vai para os cativos dele ali Isso aqui volta para as miniaturas dele E essa cartinha vem E a partir de agora ele pode usar essa habilidade ali Assim que pega uma carta A gente substitui ela O amarelo não conseguiria pegar essa Porque ele está empatado aqui E o amarelo não conseguiria pegar essa Porque o azul tem maioria aqui Então essa é a ação de securi E a ação de batalha A ação de batalha ela é bem simples Você tem que estar em um espaço que tem estruturas De outros jogadores Ou naves E você vai escolher dados Pela quantidade de naves que você tem Então por exemplo aqui Eu posso pegar os dados Que é 50% de chance de acerto E 50% de erro Então tem 3 lados com acerto 3 dados com erro Você tem os dados vermelhos Que é um dos dados mais agressivos Então a chance de acerto é muito maior Só que porém a chance de suas naves saírem danificadas Também é bem grande E por último Os dados que tem a ver com você invadir Ali O planeta dos caras lá E roubar eles Então Nesse dado aqui tem alguns resultados Alguns não né Dois resultados Que acertou o erro Nesse aqui já tem alguns resultados O foguinho Quer dizer que a sua nave Foi danificada Uma nave sua foi danificada Esse círculo aqui Ele tem a ver com Um contra-ataque Que quem está defendendo Está causando Então se a gente for atacar aqui Quer dizer que todas as naves Do cara lá Atacou a gente Então a gente já recebeu 3 de dano ali Então Nos fudemos E por último São os resultados Do Aqui não tem mais nenhum resultado diferente não Tem não E aqui por último Os resultados do dado laranja Que são dois diferentes Que a gente tem aqui A chavinha E esse outro aqui Esse aqui quer dizer Que você danificou diretamente a estrutura do cara lá Então o dano foi direto lá E a chavinha quer dizer que você É como se você tivesse pousado no planeta E roubar o jogador Então isso é interessante também Então o que que isso dá direito Eu joguei um dado Só saiu duas chavinhas Então você vai poder roubar do cara Então se ele tiver um recurso aqui E outro aqui Você pode roubar os dois Que é duas chavinhas Ou as cartinhas Aqui eu posso roubar essa cartinha do cara Que tem duas chavinhas ali Então beleza Isso aí é bem top E vai te dar aquele gostinho De estar sacaneando o outro jogador E também vai dar aquele gosto amar Quando alguém fizer com você E tem 25 minutos Vou finalizar esse vídeo aqui E beleza E tem uma última coisa aí Depois eu vou deixar Para poder falar mais sobre o jogo Em outro vídeo E tem outra coisa aí Que é quando Você está Em guerra E você pipoca uma cidade De outro jogador Aí é bem custoso Quando perde cidade Além de você perder os recursos Que está ali naqueles espaços Que a cidade Tinha deixado disponível Ela voltando Você perde o recurso Você vai perder Todos os recursos Da cidade Do planeta Que a cidade foi pipocada Vai perder todos os recursos Que tem Ah então perdeu ali Então além daquele recurso Que a cidade foi para cima Você vai perder os recursos Do planeta Você vai perder a ajuda Que tem o recurso Lá que perdeu a cidade Você vai perder Vai descartar E se eu não me engano Eu tenho que olhar direitinho Aí o cara aqui Que perdeu a cidade Ele pode resgatar Uma cartinha ali Que tenha Miniatura dele Então vamos supor Que for o amarelo Que perdeu a cidade Ele poderia pegar Essa cartinha aqui E pegar todos esses aqui Como reféns Que ele pega a cartinha Leva para ele Então só esse bônus Que tem o resto Tudo toma no rabo Então nesse caso aqui De uma cidade Ser explodida Que o amarelo Ainda perde outra coisa Que ainda aqui Que é o Habilidade Do Essa habilidade Que ele não pode usar Se eu não me engano Pelo resto da partida Ele não pode usar isso aqui Foi bom ter falado isso Que aí eu já falo Sobre essa questão aqui Eu já finalizo o vídeo Isso aqui Cara É interessante Porque você pode gastar Os recursos que você tem Estocados durante sua rodada Para fazer essas ações aqui Então além das ações Que você faz Na cartinha aqui Você pode gastar Aqui Eu tenho um material Eu tenho dois material E tenho um psionic Eu vou gastar esses dois material Para fazer mais Dois reparos ali Então você pode fazer isso Então os recursos Apesar deles serem poucos Infinitos Você vai estar pegando eles Vai estar gastando Pegando de novo Vai estar roubando De outro jogador Então isso aqui Roda demais Cara A mesa Então acredito Seja isso Cara Finalizando aí O vídeo Quem chegou aí No canal Através desse Desse Jogo Né Aproveita e se inscreve Para estar motivando Mais Fazer Vídeos de jogos Que estão para chegar E tal Vou ver se eu faço Um vídeo de hot play Vamos ver como é Que vai ser O engajamento Desse vídeo Espera aí Que a galera curta O vídeo Quer ajudar o canal Tem lá o apoia-se Vê aí Se anima Entra lá no apoia-se Lá E do mais É isso Fechou aí Valeu Obrigado Por quem acompanha o canal Há bastante tempo E do mais É isso Bom jogo Uhul Tchau 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 Tchau